A metafísica da terceira exclusão, e de Jardias, de Vasconcelos, metafisicando que mundo é esse, as vossas proposições, novos sóis, a cor do infinito, a luz de hidrogênio, o colorido da imaginação, e postaseando as vossas eléticas, a razão instrumentalizada, hermenêutica, da compreensão, incompreendida, e postase ao vosso holismo, idiosincrasias, tríades, hegelianas, idilismo, heurístico, protolomateísmo, dialético, valibilismo platônico, filosofia grega, herdada do aramateísmo mesopotâmico, manifestação deontica da vossa antropologização kantiana, A representação do sujeito cognitivo, propositado no objeto, substanciado na proposição da terceira exclusão, e de Jardias, de Vasconcelos, e de Jardias, de Vasconcelos,